Hoje em dia parece ser comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor ou cantor cometer uma gafe e falar algum palavrão sem querer, isso mesmo, pra quem acha que é só o povão do mundo que tem a boca suja, enganou-se, líderes religiosos também tem, e dos piores possíveis, isso nos mostra que muitos pregadores em cima dos púlpitos são uma coisa e fora deles outra, ou seja, eles não vivem o que pregam, o que eles gostam mesmo é cobrar santidade dos membros, mas vivem o oposto, e para a vergonha desses pastores, as máscaras estão caindo, e cada vez mais estamos denunciando esse tipo de comportamento, é hora de ficar chocado, vamos conferir as cenas de homens de Deus, que ao invés de terem uma boca santa, tem bocas totalmente sujas, e cometem xingamentos em cima do altar da igreja. Quem já ouviu ou assistiu um show secular, sabe que é comum ver os cantores falar palavrão, mas para quem segue o mundo evangélico isso não é normal, bom, pelo menos até aparecer essa cantora e mandar esse palavrão bem no meio do louvor. Situações como essa nos fazem pensar que tipo de evangelho estamos vivendo, um evangelho impuro, imoral e decadente. A verdade é que acontecimento como já mostrados nesses vídeos, já não é mais uma novidade no meio evangélico, são muitos os casos de pastores que esquecem que estão no altar e xingam palavrões. Hoje em dia parece ser comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor falar algum palavrão, às vezes falam sem querer ou comete uma garfe mesmo. E o pior do que falar palavrão é cantar, agora mais constrangedor é não entender o que esse pastor está cantando, ou melhor, é entender sim, mas uma outra coisa. É, confere aí para ver se vocês entendem. Meu amigo, sabemos que a língua portuguesa é complicada e as pessoas ainda usam dessa forma. Tem cabimento uma música dessa ser cantada na igreja? Um palavrão inapropriado que não deve ser dito e nem cantado em lugar nenhum, e muito menos no altar de uma igreja. Muito pior do que soltar um palavrão de forma espontânea e totalmente involuntária, é soltar um palavrão tentando falar outra palavra, como esse pastor que tomado da unção, na hora do fervo soltou essa palavra. Vou estar aqui lendo no livro do profeta Abacu, 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 é, então eu vou estar lendo aqui, Abacu, escuta aí, a minha esposa vai lendo aqui baixinho e eu vou levantando a voz para os irmãozinhos entendendo com calma. Ele devia buscar outras expressões de linguagem melhores e não as indecentes que ele usou, porque frases como essas só escandalizam mais o povo de Deus. Esse pastor só pode ter perdido a sanidade ao falar desse jeito sobre a Bíblia com os irmãos. O que vimos foi um pastor tomado pela unção que vem de fora para dentro, com sua pregação fervorosa e de repente soltou o palavrão. É, meu amigo, isso que faz esse religioso deixa todos horrorizado. Esse religioso que vemos é o famoso Rodrigo Silva. Ele também virou notícia entre a comunidade evangélica por supostamente proferir um palavrão numa entrevista. Isso mesmo, ele estava bem tranquilo falando sobre maçonaria. A maçonaria não é uma religião. E foi quando ele soltou a metade de um palavrão. Por que eu não sou adventista só para mim? Por que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que você jogou quieto e por que você tem que falar para o Igor do joguinho? É porque é tão legal, porque você gosta dele, você quer aquele experimente? Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha? Pô, cara, você tem que jogar comigo. Então, quer dizer, salvaguardado as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar? Caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E em outro trecho, novamente, ele usa a gíria por no meio de sua fala. Os trechos em que ele cometeu esse absurdo, deixando escapar a metade do palavrão, foi compartilhado na internet. Diante disso, os evangélicos se surpreenderam com o linguajado religioso. A maioria dos brasileiros tem por hábito falar por, crendo que estão pronunciando a interjeição poxa simplificada. Mas há um outro significado no sentido obsceno de por, como a palavra porra. E é considerada uma gíria bem usada entre jovens para referir-se a colegas do mesmo ciclo de amizade, como o tipo de expressão de surpresa, raiva, desaprovação ou frustrações do dia-a-dia. Mas trata-se de uma gíria pejorativa para o ato de expelir o sêmen. No caso do Rodrigo Silva, ele falou normalmente por hábito. Mas sabemos que, falar palavras de baixo calão ou popular palavrão, falar gírias, palavras chulas, ofensivas, obscena e imoral, jamais devem fazer parte do vocabulário de um cristão. Enquanto ao escândalo, lembramos das palavras de Jesus que diz. E eu posso dizer pra você, Jesus disse assim, o escândalo virá, mas sai daquele por quem vier o escândalo. Mas você sabia que pra você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta dos fatos e verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante pra gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Pra quem acha que é só o povão do mundo que falam palavrões, enganou-se. Evangelicos também falam, e dos piores palavrões possíveis. É claro que não podemos generalizar, mas o uso de uma linguagem decente e decadente jamais deve fazer parte da boca de qualquer pessoa, independente de religião. Mas parece que não é bem assim que funciona. E a cada dia a mais, pastores viram escândalo no cenário evangélico por serem pegos soltando palavrões. Como esse que aparece nesse púlpito pregando e simplesmente soltou um palavrão pegando todo mundo de surpresa. É, o pregador está precisando muito lavar essa boca e buscar outras expressões de linguagens melhores, porque se continuar assim, vai cada vez mais escandalizar o nome de Deus. Pior que soltar um palavrão sem querer é falar uma palavra normal, mas entender que foi falado um palavrão. Isso aconteceu com Marco Feliciano, que na sua pregação diz... Quem ouve assim sem analisar o contexto pode entender que ele falou claramente um palavrão. É, meu amigo, palavras parecidas podem causar essa confusão. Agora vamos botar a legenda para entender o que de fato ele está falando. O que entendemos na mensagem de Marco Feliciano, falando sobre o altar de Deus, ele diz desentupir esta borra, nós vamos desentupir esta borra que oprime a igreja, e ele citou um instrumento chamado espevitadeira, que era usado nos tempos bíblicos para extrair a borra que ficava no altar de incenso. Ufa, até que enfim o Marco Feliciano está fora dessa lista dos pastores bocas sujas. Mas espera aí, e quem é esse nessa entrevista soltando palavrão? É, realmente nem ele escapou de usar a boca para falar palavras indecentes, e logo ele que é o defensor da família, da moral e dos bons costumes. Em centros de cidade, como São Paulo, é comum vermos pastores pregando em praça pública. Mas o que chama a nossa atenção são os pastores bem loucos mesmo, colocando para fora sua indignação, como esse que vemos, famoso por pregar em praça pública. Conhecido na internet como o Pastor Batoré, ele também é um desses que se enquadra na nossa lista de pastores da boca suja. Vamos ver ele falando palavrão. Se você ver essa raça empesteada, assiste no computador, você fica com vergonha. Ô Batoré! Verdade. Não dá nem pra ver o que vocês ficam da puta, quando assistindo. Márcio, beijando macho. Verdade. Mulher, chupando mulher. É pra isso mesmo, que nem escorpião. Essa porra aí, ó. Que nem escorpião. E que nem Judas. Vacilar, mete a faca. Porque não gostam de verdade. Agora vamos ver ele abordando sobre o uso de tatuagens. Você ouviu o que o pastor fala? Será que para por aí? Ou esse suposto pastor também é acostumado a falar palavrões em sua igreja? Ou como diz aquele ditado antigo, o costume de casa leva à rua? O que não entendo é por que as pessoas ainda param pra ficar olhando um louco desse. É, meu amigo. Isso que faz esse religioso deixa todos horrorizado. Todos os palavrões que qualquer pessoa está sujeita a falar são motivados por uma ira carnal e ofende direta ou indiretamente a alguém. Quem usa palavrão mesmo por brincadeira demonstra que o seu interior está corrompido. O seu coração está imundo. Quando o coração de uma pessoa é cheio de violência, indecência, impureza e maldade, a sua boca se torna um escape de perversidades. Portanto, os palavrões é um comportamento que deve ser rejeitado por aqueles que confessam a fé em Jesus. Quem quiser viver uma vida digna e de bom testemunho deve urgentemente deixar os maus costumes, como por exemplo, o de falar palavrões. Mas a grande verdade é que muitos cristãos lutam contra o vício de falar palavrão, principalmente os novos convertidos. Isso porque durante muitos anos tiveram essa prática presente em suas vidas. Porém, precisam dia após dia buscar a santificação. E essa luta certamente poderá ser vencida. Mas é preciso lutar com sabedoria e perseverança. E essa luta certamente poderá ser vencida.